Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado Que loucura, a gente só vivia abraçando Nosso amor, ocupava espaço dobrado E a noite, que calma tão grande, se a gente só dormia garrado Cada coisa que eu dizia, era sempre que você queria ouvir Eu queria, e você dava sem eu pedir Tanto amor, e tudo que o amor pode dar E sonhia, se eu fosse também, ai eu não posso acreditar Que a gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele grande amor, que eu bem cansou? Se confessa alguém nos fala, que nós dois lembrando fatos meio títulos Que loucura, ter que disfarçar os amigos Aparências, tentamos todo tempo manter Sorrindo, eu acho o meu bem, que a gente vive mentindo A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele grande amor, que eu bem cansou? Quem sabe nós dois, ainda podemos Tentar novamente o amor, que um dia tivemos A gente já não tá mais, na base do seu amor, que eu bem cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele grande amor, que eu bem cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele grande amor, que eu bem cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, que eu bem cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor, se você for Será que aquele grande amor, que eu bem cansou? A gente já não tá mais, na base do seu amor A gente já não tá mais, na base do seu amor A gente já não tá mais, na parte do seu amor E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Dá lá sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa da minha poesia Princesa Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Canta coração Que esta alma Que esta alma necessita de ilusão Sonha Sonha coração Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Até o fim Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar sua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante desse sonhador Oh, oh Yeah, yeah É que agora há pouco Me lembrei Num simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu branco Até minha viola Não doenta mais Hoje as cores confundem Os meus olhos furam Hoje eu sei Meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei Num simples bilhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Não admiro que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandeiro Ao covideiro das mulheres que corriam Sob teu nariz Me daves respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgurante que esporte voo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De Criptônia desce teu olhar E quatro anos prendendo a mão Cala de boca companheiro Vai embora que má criação De outro jeito não se dissimularia A sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa fulgurante que esporte voo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Cala de boca companheiro E foi o cometa fulgurante que esporte voo E foi o cometa fulgurante que esporte voo Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Música Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro, ligo rápido Uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta de você Para um sinal Para um sinal e olho a rua Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Pela dor da solidão Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Ela chega tão meiva e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Que trabalha o dia inteiro Para ela não há sacrifício Por um assédio sexual Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Mas uma passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor E o meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Na alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente E a estrela O grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem no coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Com a vida pra frente Vindindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher No semblante Se o futuro me passa Então No semblante De mulher Dorme, sentir que o nosso amor algum pouco está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adorbeceu Tudo eu lhe dei, meu coração avanceu e entreguei Sua indiferença me matava, eu chorando Estamos juntos, sentindo soltão Vai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está marcado a mim Tantas noites que não consegui ter mim O que eu sei, de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças Pois minha vida é seu bem para você Pai, por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje, por amor, está marcado Meu rosto hoje, por amor, está marcado De tantas noites que não consegui dormir O que eu lhe dei, de presente você pode desfazer Por Deus, devolva minhas forças Pois minha vida é seu bem para você Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com a noite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalca sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalca sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer Música Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu prão, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Até uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Não sei porquê, insisto tanto em te querer Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado, sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais Mas eu desfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim como teu amigo Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fez de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados O mesmo instante em que teu corpo toca ao meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves suas crises Tenho outras bocas Tenho outras bocas Não consigo te esquecer Lembra mais VamosCIbilo VamosCIbilo Amém. Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Numa nova de amor escove a ver espírito É como ter mulheres e milhões e ser sozinho A solidão que passa, descansar O sentido da vida, encontrar Em quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde pra razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo Sintônimo de algo é amar Quem revelará o mistério, o que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher O pomba é triste e a tristeza vem ligando com um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde pra razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo Sintônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde pra razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo Sintônimo de amor é amar Quem revelará o mistério, o que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher O pomba é triste e a tristeza vem ligando com um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde pra razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo Sintônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde pra razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca Sente medo de contar o seu segredo Sintônimo de amor é amar Música 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 Um dia areia branca, seus pés irão tocar Música E vai molhar, e vai molhar seu cabelo da água, a água azul do mar Música Música Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De um mundo tão distante Um soluço e a vontade Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De ficar mais um instante De ficar mais um instante Diga que eu não estou Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar De ficar mais um instante O nosso sonho O nosso sonho passou Daquela história de amor De ficar mais um instante De ficar mais um instante Diga que eu não estou Não quero falar com ela, entre eu e ela, tá tão acalado O nosso sonho bastou, já que é a história de amor, que foi o passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando E aí Rondeste, rondeste, babae Rondeste, rondeste, babae Rondeste, rondeste, babae Rondeste, babae É, é, é... É, é... É, é... Pra aquele lugar que você me levou E me faz outra vez Tudo que você fez Me beija daquele jeitinho Me mata de tanto carinho Me vira numa vez se me usa E desfruta de mim Me ama, me faz da cabeça E deixa que eu enlouqueça E deixa que eu enlouqueça Teusão é tesão Teu tesão Pois você não tem fim Vem cá, vem cá Não demora não Amor, amor do meu coração Eu vou lamber o teu suor Eu vou te provocar Teu amor, eu faço tudo que você mandar Vem cá, vem cá Não demora não Amor, amor do meu coração Faz de mim o que você quiser Sou um brinquedo em sua mão E bota pra ferver E bota pra quebrar O mel da tua folga Vai meu corpo delirar E bota pra ferver Menina, e bota pra quebrar A vida é muito louca Eu quero mais aproveitar